A Polícia Militar vem apresentando vários produtos de furto aqui na Delegacia de Polícia Civil. Esse trabalho que foi realizado pela Polícia Militar na noite e madrugada desta quarta para quinta-feira e conseguiu recuperar esses produtos aqui. Tem geladeira, tem liquidificador e dois ventiladores. Três pessoas estão sendo apresentadas aqui na Delegacia de Polícia Civil. O primeiro, por receptação, onde foi encontrado todos esses produtos com ele. E depois ele denunciou mais dois rapazes que também estão sendo apresentados aqui na Delegacia de Polícia Civil. Tenente Dutra, o rapaz que foi preso por receptação, ele falou que foram os dois ali que roubaram esse produto, que venderam para ele? Foi isso? Justamente, após a prisão desse elemento por receptação, ele passou as informações que dois elementos teriam cometido furto e teria deixado já pela madrugada em uma casa abandonada. Nós fomos, levantamos as informações, chegamos nessas casas abandonadas e não encontramos. Porém, outra informação foi direcionada à casa desse elemento. Lá dentro se encontrava geladeira, os ventiladores, o liquidificador, o produto do furto. E ele assumiu que teria comprado e, no caso, vai responder pelo crime de receptação. Informou que esses dois elementos teriam furtado na madrugada anterior e levado para lá. Onde foi encontrado, tenente, esses produtos? Qual bairro foi encontrado? Foi no bairro do Curitamfã, ali perto do curvão, perto da ponte, perto de umas casas abandonadas, logo após a ponte. Esse elemento que foi preso, o Gilmar, por receptação, que estava de posse desses produtos, ele estava sozinho na residência? Tinha muitos produtos lá na residência ou só esses produtos aqui estavam por lá? Na verdade, é uma casa humilde, ele estava junto com sua esposa e sua filha. Dentro da casa, praticamente, tinha só roupas e os elementos que tinham sido cometidos o furto. Esse furto, ele foi cometido quando? Foi cometido na noite de sexta-feira. Porém, como são dois idosos, eles se encontravam por interior. Só foi descoberto pelos vizinhos, dois dias depois, que verificaram que a porta atrás estaria arrombada. A partir desse momento, a Polícia Militar começou a levantar informações. Na noite de ontem, conseguimos a informação que estaria em uma casa abandonada. E conseguimos lograr êxito na busca e na captura do elemento. Constante isso acontecer aqui em Monte Alegre, os elementos furtam esses produtos, entram nessas casas que estão sem ninguém, levam esses produtos e escondem nesses bairros periféricos mais distantes, que dificultam o acesso da polícia também. E o que é curioso é o fato do elemento levar uma geladeira, um utensílio grande, de grande porte, e ele conseguiu levar em uma distância bem razoável. Mas a Polícia Militar está trabalhando intensamente, até agradece a sociedade que vem colaborando com informações, e essas informações fazem com que a gente logramos êxito em todas as ocorrências policiais. Tenente Dutra, olha até aqui, os aparelhos. Ventilador, um pequeno e outro ventilador grande, todos os dois de mesa, um liquidificador e também essa geladeira aqui, olha, que foi levado pelos elementos. Chama atenção, como o Tenente já falou, como que esses elementos conseguiram levar essa geladeira lá do bairro do Curaxi 2 para o bairro do Curitam Fã, sem ninguém ver nada. Mas a polícia fez um excelente trabalho e conseguiu recuperar esses produtos e prender o rapaz que estava de posse desses produtos. Ele vai responder por receptação. E os outros dois, que o Gilmar acusa, estão aqui também na delegacia. Ele diz que comprou os produtos dos dois elementos que estão aqui na delegacia, que inclusive falaram com a nossa equipe de reportagem. Só que ele está acusando a gente, né? Ele foi lá perguntando se tinha alguém na casa do pessoal. A gente estava na frente aí, que a gente falou que não. O meu erro acho que só foi isso aí, dizer que não tinha. Vocês estavam na frente da residência que foi roubada? Não, na frente da minha residência mesmo. Ah, na frente da tua residência? Isso, aí ele chegou de moto aí, conversando por lá e perguntou se tinha alguém na casa. A gente falou que não, a gente estava junto lá na frente de casa, conversando. A gente falou que não aí, agora ele está acusando aí. Você sabe se foi ele que roubou? Não, também não, mas foi do lado da minha casa. O furto foi do lado da sua casa? Aí ele diz que foi vocês que venderam o produto. Quem é que vai roubar sem receber dinheiro? Ninguém vai, né? Como foi essa história? Ele disse que comprou o produto de vocês por 500 reais, mas ainda não pagou. Não pagou, né? Não vai pagar, não sei quando. Olha o outro rapaz aqui, Elinaldo. Vocês têm envolvimento nessa história? Não, não tem não. Ele está falando aí, foi só isso aí mesmo. Ele foi lá, nós estávamos sentando na frente da casa do rapaz aí. Aí, só falou que não tinha ninguém lá. Vocês falaram que não tinha ninguém na residência. Ele aproveitou e entrou e pegou esses produtos. Foi isso que aconteceu mais ou menos assim? É, ele decidiu sair. Foi na sexta-feira que ele foi lá. É, foi na sexta-feira que ele foi lá. Aí foi sair. Aí depois já apareceu a casa já roubada? Foi, nós viemos saber já segunda já, parece segunda agora. Agora, por que ele acusa vocês? O que ele tem contra vocês para dizer que vocês que venderam esse produto para ele? O rapaz está tentando esse livro aí, né, do que ele fez e jogar para nós aí a culpa. Vocês não tiveram participação nenhuma nisso aí? Não. Vocês conhecem o pessoal que foram roubados lá na casa? Conheço lá, mora do lado da casa dele aí. E vocês conhecem, têm envolvimento com esse rapaz aí? Qual é o nome dele, desse rapaz que está preso? Não, a gente só conhece mesmo de vista mesmo, só conhece ele como Gilmar. Gilmar. É. Foi ele então que teria feito o furto lá. É. E agora quer jogar para a costa de vocês? É, quer jogar para a nossa costa. Pegaram nada com a gente, né? Nós remodimos, por que tenha vontade, aí é hoje. Tiveram se apresentar aqui para dizer que não tem nada a ver com isso. Agora isso aí que ele está falando.